Turn down for what? Fernandes, isto mesmo O Jonison Fernandes falou Bruno, acho que encontrei um glitch No Clash, funcionou duas vezes Que se você comprar um baú lendário E logo depois abrir um baú da coroa Vai ganhar Uma lendária no baú da coroa Ou seja, você vai ganhar duas lendárias Uma no baú lendário e uma no baú da coroa Será que foi apenas Sorte do Jonison Fernandes? Ou será que Realmente aí tem um glitch, tem um erro No jogo Acontecendo isso e deixando Com que as pessoas ganhem duas lendárias Se ele abrir nessa ordem, se abrir o baú lendário Comprar o baú lendário e na sequência Comprar, abrir na verdade O baú da coroa Vamos testar aqui ao vivo, eu completei aqui o baú da coroa Galera Fiz aqui ó, o baú da coroa Completei as 10 coroas e tá aqui liberado Eu também tô com o baú lendário Pra comprar na oferta especial Então, faltam uma hora Ali pra eu comprar É o seguinte, eu vou comprar a lendária da forma que ele falou Compra a lendária, ganha a lendária O baú lendário, ganha a carta lendária Aí vai na coroa e abre o baú da coroa Que você vai ganhar uma segunda carta lendária Será? Vamos ver agora rapaziada Então, sem mais frescuras Nós vamos ver agora se funciona isso daí mesmo Então, primeira coisa Já tá liberado lá o baú da coroa Então agora a gente vai comprar aí o baú lendário E vamos ver qual a lendária que eu vou ganhar Na sequência a gente abre o baú da coroa E vamos testar se isso foi apenas sorte dele Coincidência nas contas dele Ou se realmente isso faz sentido E é um glitch ou alguma coisa no jogo aí Que faz com que você ganhe uma segunda lendária Vamos lá Partiu, baú lendário Um, dois, três e... Quinhentas gemas Foi! Qual será? Spark Eu sou o maior ganhador de Spark Do mundo No Clash Royale Moleque, eu só ganho Spark Acho que vai ser a primeira carta Que eu vou levar aí pro nível 4 de lendária, né mano? Porque pelo amor de Deus Só ganho Spark, mano Eu só ganho Spark Então, vamos lá Agora a gente vai conseguir testar aí Eu já comprei o baú lendário Já ganhou Spark Agora a gente vai testar Pra ver se o que o Jhonisson Fernandes falou Faz sentido Então, vamos lá Será que nós descobrimos uma nova forma aí De ganhar uma carta lendária a mais Até agora no jogo Não há nada disso daí Nunca houve Ah, faz tal coisa que você vai ganhar carta lendária em tal baú Não tem Isso não existe por enquanto Ele me falou Falou que conseguiu com as contas dele Por enquanto Eu só vou acreditar vendo Então, vamos abrir aí O baú da coroa E ver se realmente Vem uma lendária Então, partiu Um, dois, três e... Foi! Vamos lá Baú da coroa 535 de ouro Temos mais cinco cartas Vamos lá Primeira carta São gemas Três geminhas Aí temos quatro cartas aí Pra ganhar Alguma coisa Vamos ver se vai ser Ou se não Vamos lá Primeira carta Espíritos de gelo É Começou mal Segunda carta Zap É Foi bom Foi bom Foi bom Terceira carta aqui Temos Ariete de batalha Bom Gostei Gostei E a última carta Segundo ele Teria que ser Lendária Vamos testar Johnson Se der Muito obrigado pela novidade Pela coisa Por tudo aí Que você mandou Se não der Fazer o que É mais um mito aí Na verdade foi uma coincidência Na sua conta E aconteceu Beleza? Então vamos lá Vamos ver aqui Se vai ou não Se vai Confirmar Esta teoria Do Johnson Fernandes Um, dois, três E Foi Carta épica Galera Realmente Não foi O que aconteceu Galera Guardas Ganhamos Uma quarta Do guarda Então Não está confirmado Não é Ainda não há Um jeito Específico De ganhar A carta lendária Fazendo Seguindo passos Então Foi realmente Muita sorte Que o Johnson Fernandes Conseguiu aí Essa segunda Carta lendária Nas duas contas Dele Então É isso galera Por enquanto Não está confirmado Não há Uma forma De ganhar Cartas lendárias Sendo Combinado Fazendo Seguindo alguns passos Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se você curtiu Já mete o like Aqui embaixo E se você já conseguiu Ganhar carta lendária Dessa forma Abrindo o baú lendário Depois abrindo o baú da coroa Comenta aqui embaixo Que a gente vai ver Quem é Tão sortudo Quanto o Johnson Fernandes Beleza Tamo junto galera Espero que vocês tenham curtido Tamo junto É nóis Se inscreve no canal Fui Tchau 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 Tchau